Abertura Renata Brito? Oi, querida. Sou eu, Tereza Cristina de Almeida Prado e Albuquerque. Aham. Eu mesma. Então, eu estou querendo agendar um horário com você porque eu quero fazer umas mudanças aqui em casa. Não, mudança de decoração, claro. Então, você pode ver um horário na sua agenda? Quando? Três meses? Querida, você não sabe com quem você está falando? É, arruma um horário. Quando hoje? Tá bom. Isso. Eu vou passar para a minha secretária te passar o endereço. Isso. Tá, eu te aguardo. Beijo. Ai. É hoje. Ai, não posso esperar. Ai. 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 Oi. Tudo bom? Oi. Tudo bom? Am, am, am. Entra. Fica super à vontade. Senta aqui que eu vou te explicar tudo direitinho. Menina, tão feliz que você veio. Levanta. Levanta. Levanta para você conhecer a minha casa. Deixa eu te explicar. Chega mais para cá. Isso. É grande. Senão, você não vai. Aqui, olha, é a sala que a gente usa mais, né? A gente tem a área de serviço ali. Aqui é a sala de estar. Olha que ampla. Isso. Boa, né? Então, eu estou querendo mexer tudo, sabe? Mas eu pensei da gente começar aqui na sala. O que você acha? Olha, eu acho uma ótima ideia. Mas exatamente o que você deseja de mim? Sabe o que eu quero? Estou querendo mudar tudo. Estou cansada. Mesmice, tudo igual. Eu olho tudo igual. Eu faço tudo igual. Estou querendo mudar tudo. Tem como? A senhora tem certeza que chamou o profissional correto? Porque assim, eu cuido da parte de decoração. Eu acho que o profissional... Exatamente. Decoração. Que eu penso assim, ó. Segue comigo, acompanha. Se eu mexo na decoração da casa, o resto é consequência boba. Vamos começar? Tudo bem, então. Vamos lá. Deixe-me analisar. Tá. Fica à vontade. Mas qual é o estilo que a senhora deseja? O que a senhora pensou? Estilo? Estilo... Sei lá. Como assim? Qual estilo? Não, é que eu preciso que a senhora me dê uma ideia. A senhora quer um estilo moderno, contemporâneo, uma coisa mais jovial, uma coisa anos 70. Tem estilo tudo? Assim, mudar tudo? Estilo tudo, nós não temos. Isso. E fica um pouco complicado, porque fica difícil para eu saber. Eu não conheço a senhora profundamente para saber qual estilo que se adequa a senhora. Mas, meu bem, essa é a sua parte, né? A sua profissão, aliás. Eu assisto o programinha na televisão, tem cada perua, né? Eu vejo. Tem umas amigas minhas que falaram que chegaram assim, ó, deram a chave na sua mão e quando elas voltaram, pá! Tudo diferente, irreconhecível. É isso que eu quero, igual delas. Quer dizer, diferente, mas igual. Você entendeu, né? Eu entendi, mas... Tá. Fica um pouco complicado. Eu preciso de mais informações sobre você. Ah, é. Elas comentaram que sua hora é bem cara, né? Vamos falar de orçamento. Por favor. Não é isso que eu estou me referindo. Por favor. Tá. Eu acho que eu entendi. Vamos ver se eu consigo entender o que a senhora quer. Vou dar uma analisada em sua casa e ver exatamente no que eu posso estar mexendo. Tá. Vamos ver. Mudança aí. O tema é mudança. Algum tipo de mudança. Isso. Hum... Ah... Acho que eu achei. Uhum. Hum... Não. Não? Este quadro. Este quadro tem que sair. Tem o quê? Vamos colocar um quadro mais moderno. Algo mais... Você pode estar brincando. Deixa eu te explicar, meu bem. Esse quadro aqui é uma das primeiras obras de Irma Rivato, uma artista super conhecida. Ela me deu... Aliás, esse quadro chegou aqui em casa antes de mim. Ele é praticamente a pedra fundamental do meu lar, né? Então, olha, nele ninguém mexe. Pode mexer no resto. Nele, não. Ok. No quadro eu não posso mexer. Não. Ok. Vamos ver no que mais eu posso estar mexendo. Tá. Vamos analisar, vamos ver este... Puf... Esse violão. Ai, difícil, hein? Tá. Mudança, hein? Achei. Achei. Aqui, ó. Essa escultura. Essa escultura tem que sair daqui. Essa escultura não pode sair daqui. Tem que sair a sua mãozinha daí, meu bem. Deixa eu te explicar. A minha filha é artista plástica, sabe? A primeira obra que ela fez foi essa escultura maravilhosa. E pra quem que ela deu? Mami. Eu já posso imaginar, daqui uns anos, leilões em Milão. Essa pedra vai valer milhões de dólares? Nem pensar. Nessa aqui ninguém mexe. Ela é imexível. Não, não, não. Tudo bem. Então, deixa eu dar um... Deixa eu entender, captar a minha ideia. Tá. Você quer que eu mude a sua casa especificadamente. A sua sala, a sua cozinha, o seu quarto, a sua vida por completo. Isso. Ai, linda. Agora você entendeu. É isso mesmo. Mudança total. Simples assim. Mudança total. Isso. Tudo bem. Mudança total. Vamos tirar esse tapete. Esse tapete. Esse tapete sai. Sai. Esse tapete tá antiquado. Muito. Vamos colocar algo mais sofisticado. Amei. Vamos colocar uma pele de urso. Quê? Uma pele de urso vai ficar lindo. Super chique. Não, não, não. Eu parei. Eu tô paradinha lá atrás. Pele? Você disse pele de animal? Querida, a gente ouve todo mundo falando contra a matança de animais? E você quer que eu seja o quê? Uma criminosa? É isso? Não, mas a senhora não tá entendendo. É pele de urso ecológico. Não, eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Quando eu falo pra você que eu quero mudar de sala, você quer que baixe aqui o Ibama, a polícia e eu o quê, ó? Minha sala nova vai ser lá no Chilindró, né? É isso que você quer pra minha vida. Imagina, senhora. Deixa eu te mostrar aqui o que eu tô tentando explicar. Olha, meu bem, vamos fazer o seguinte. Não me mostra mais nada, não. Suas ideias são fraquinhas, né? Faz o seguinte, deixa eu acertar com você seu horário, né? Não, por favor. Que você veio aqui. Não faço questão, por favor. Eu já tenho outros clientes, vou me retirar então, já que não sou útil para a senhora. Isso, porque eu tinha umas ideias bem melhores, tá? Ideias? Isso, umas ideias mirabolantes. Isso, vai, vai filhinha. Tudo bem. Tchau, tchau. Vai lá pro seu programa de televisão. Maluca, imagina mexer no meu quadro, minha escultura. Gente, quem melhor do que eu pra saber o que tem que mudar na minha vida, na minha casa? Tive uma ideia ótima. Já sei o que eu vou mexer. Você vem pra cá. Isso. Você vem pra cá. Uau! É isso que eu chamo de mudança completa. Olá. Muito bem-vindos mais uma vez. É bom estarmos juntos aqui. Boa noite também a você que nos assiste pela nossa transmissão ao vivo pela internet. Aqueles que estão presentes aqui, nosso auditório também. E queria aproveitar e convidar vocês a acompanharem o nosso website. Semanalmente temos diversas pessoas ali nos acompanhando em www.novasemente.org. E em nosso website você vai estar por dentro de todas as nossas atividades, todos os projetos da nossa comunidade. E lembrando a você que todas as nossas séries podem ser assistidas pela internet. E na nossa loja virtual você também terá condições de adquirir os DVDs com as séries completas da Nova Semente, pra rever, pra compartilhar com os amigos. E essa noite damos também as boas-vindas a você que quem sabe está nos acompanhando aqui pela primeira vez. É um privilégio receber você na Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe pra juntos buscarmos semana após semana uma experiência real com Deus. Nas últimas semanas o pastor Kleber Gonçalves apresentou os temas da atual série de mensagens E agora? Quando você enfrenta sofrimentos, ansiedade, o que é que você faz? Como é que você lida com hábitos destrutivos que vão te corroendo dia após dia? Como é que você reage diante das ofensas que você recebe e as frustrações da vida? E agora? Nas semanas anteriores falamos sobre como experimentar verdadeira felicidade Aonde podemos nestes momentos encontrar verdadeira ajuda O valor da aceitação Como obter e receber perdão E essa noite o tema em busca de transformação Esse tema é um convite a reflexão Sobre os caminhos que vão nos levar a mudança Como podemos percorrê-los em segurança A gente vai ver como é possível experimentar significativa transformação pessoal A partir de uma nova perspectiva de vida Eu conheço Conheço algumas pessoas Que passaram a vida praticamente no mesmo endereço Nunca se mudaram para uma outra casa Conheço outros que mudaram-se algumas poucas vezes E nenhum destes dois é o meu caso Desde que eu nasci Desde que eu nasci Até o meu casamento Foram dez mudanças em 26 anos Depois disso Acelerou um pouquinho mais Foram sete endereços em apenas dez anos de casamento O maior responsável por tudo isso foi a minha profissão Em seis anos como pastor eu já trabalhei em 15 comunidades diferentes A minha esposa no mesmo período de seis anos trabalhou em quatro escolas diferentes Tudo por conta da minha profissão E a minha filha a Melissa Em seis anos de estudos Já passou por cinco escolas diferentes Isso que ela é uma boa aluna Já pensou se não fosse né Depois de tantas mudanças Eu acho que eu já virei assim Cliente Gold da Graneiro E você? Como é que você lida com as suas mudanças? Como é que você se sente ao deixar assim a sua zona de conforto Em busca de novos desafios? Sabia que nem todos gostam de mudança? Para dizer a verdade que A grande maioria das pessoas Ambiciona estabilidade Nada de mudanças Nada de surpresas Riscos As pessoas Tem um certo temor com o desconhecido Um sentimento de insegurança Por isso Muitos rejeitam a mudança Num primeiro momento Sabe entre os Os filósofos pré-socráticos Aqueles que buscavam a essência da vida Do mundo O que podia resumir todas as coisas Heráclito de Éfeso Ele ficou conhecido por sua declaração Panta Rei Em português significa Tudo flui Para esse filósofo A única certeza da vida É a mudança Ele argumenta Por exemplo Se algo está quente Vai esfriar E se algo está frio Vai esquentar E assim como As águas de um rio Correm e se vão A vida está em constante mudança Constante mudança Eu fico olhando assim A nossa geração E nós testemunhamos Profundas e sucessivas mudanças Em praticamente todas as áreas No último século Sociedade Família Direito Saúde Tecnologia Educação O clima Economia E a lista podia ser muito maior A mudança está aí E segundo Heráclito É a única coisa que não muda Mudança Eu tive acesso a um documento Que eu achei muito interessante Quando eu li E fala um pouco sobre essas mudanças É uma pesquisa Uma tese de doutorado Em história da saúde E eu queria ler um trechinho pra vocês Essa pesquisa foi Desenvolvida num artigo Como parte de uma tese de doutorado Chamada A arte de curar E os seus agentes Na província de Minas Gerais No século 19 E foi defendida Na USP Em 1998 Final do século passado Há alguns aninhos atrás A autora é Betânia Gonçalves Figueiredo E ela começa a descrever As práticas Daquele tempo E a abertura do seu texto É assim As nojentas Sanguessugas Ficavam expostas Em vidros Na vitrine Da barbearia Do seu Moura Os médicos Pediam-nas E o senhor Moura As enviava E eram colocadas Nos doentes Na parte onde deveria Ser tirado O sangue E elas agarravam-se A pele Geralmente no braço Pernas Nádegas Costas Chupavam o sangue E se entumeciam Quando fartas Do repasto Hemofágico Finalmente Soltavam-se Se fosse necessário Punham-se outras Sanguessugas No mesmo local Para tirar mais sangue E as sanguessugas Já cheias Eram depositadas Em água E soltavam O sangue E estavam prontinhas Para novas aplicações Uns médicos preferiam Sanguessugas Outros Ventosas Arjadas Isso é um texto De 1982 Sobre o final Do século XIX Você pode estar pensando Que isso era mais antigo De um tempo Muito mais remoto Mas a referência É a cidade De Belo Horizonte No início Do século XX Esse senhor Moura Foi um barbeiro Conhecido Lá em Belo Horizonte E ele era descrito Como sendo Muito simpático De cavanhaque Cartolinha E o homem Criava sanguessugas E as aplicava Para uma prática médica Daquela época A sangria E o seu Moura Tinha isso anunciado Nos jornais da cidade Empresta-se Aluga-se Sanguessugas Além de se ocuparem Fazer as barbas E cortar os cabelos Dos seus clientes Diz a Betânia Ele se prestava a alugar Então as sanguessugas Para médicos E clientes em geral Que precisassem De uma sanguessuga Por acaso O senhor Moura Atuava na cidade De Belo Horizonte Por volta de 1900 E provavelmente Era o único barbeiro A desenvolver Tais serviços E atividade comercial Veja como eram As práticas médicas E como elas Funcionam hoje Mudança As sanguessugas Tinha uma Uma grande gama De aplicações Elas eram assim Um Para a época Um super aplicativo Top 1 Na Apple Store Do século 19 Mudança Esse tem sido um dos temas Por exemplo Na atual corrida Prefeitura da cidade De São Paulo Mudança E a mudança Vai fazendo assim Parte da vida Das pessoas As coisas As coisas hoje Ficam obsoletas Rápido demais Cada vez que um novo Eletrônico É anunciado pelo fabricante As pessoas formam Filas enormes Para adquirir um exemplar Da novidade Antes de todo mundo E esse tem sido O nosso modo de vida Que muda radicalmente Desde a segunda metade Do século 20 Para cá Olhem as gerações Das pessoas Ben Boomers Geração XYZ Millennials E as expressões Se multiplicam Para tentar definir As mudanças As comportamentais Das pessoas Em cada uma Das suas gerações E assim A gente olha Para essa situação toda E ainda sente Medo de mudança Sabe por que? Mudança sempre gera Especulação Veja o exemplo Das mudanças climáticas E as previsões Que fazem para o futuro Do planeta A partir das mudanças No clima São as mais diversas Possíveis Cada um afirma Uma coisa E as mudanças Na economia então São tão desafiadoras Para o comércio Para as empresas Para os mercados Em geral Que já surgiu Um novo profissional O Changer Management Ele Cercado De uma equipe São responsáveis Por elaborar Planos de mudança Numa corporação Fazem uma Uma análise De um problema Problema interno Da empresa Ou da concorrência Começam a listar Os recursos Disponíveis Tudo aquilo que é necessário Para a execução Desse plano de mudança Quais são os custos Para a mudança Os riscos que eles vão correr Ao implementar essas mudanças Por outro lado Os benefícios De mudar E elaboram um plano minucioso De procedimentos Para a execução da mudança Terminado essa parte toda Eles ainda precisam Apresentar uma estratégia Para contornar Possíveis falhas No processo de mudança E conseguir finalmente A aprovação De todos os envolvidos Responsáveis Representantes Dos diversos setores Da empresa Mudança Mudança não é fácil Principalmente Quando o objeto de mudança Somos nós mesmos Sabe porquê? De fato Todos nós temos Alguns defeitos Defeitos De caráter Alguns hábitos Questionáveis Traços de personalidade Que precisam ser mudados Mas Enquanto a gente Não compreende Que precisamos mudar Não há transformação Enquanto não compreendemos Essa necessidade Da mudança Não há crescimento Pessoal Nós precisamos Da mudança E Deus apresenta Um plano especial Nessa direção Para que nós experimentemos Mudança Ouça o que ele diz Na sua palavra Se ofereçam Completamente A Deus Como um sacrifício Vivo Dedicado Ao seu serviço Agradável A ele Deixem que Deus Os transforme Por meio De uma completa Mudança Da mente De vocês Deus fala Sobre mudança De mentalidade Como um Pré-requisito Para uma Transformação Da vida toda Tudo Começa Por aí E a primeira pergunta Que precisa ser feita Essa noite É de onde vem Os meus defeitos Pessoais Como eles chegaram lá A primeira coisa Que precisamos saber Sobre isso É que muitos deles Vêm com o nascimento A lei da hereditariedade Não perdoa Você já se perguntou Por que aquela pessoa Ali do lado Come três pratos cheios De comida E continua magra Enquanto você engorda Só de assistir propaganda de Coca-Cola Se você não se dava muito bem Com as ervilhas verdes E amarelas do Mendel Saiba que a nossa Formação genética Depende Dos nossos pais Dos pais Deles E até uma geração acima É Eu assisti uma reportagem Tanto inusitada Era Moda Ali nos Estados Unidos Alguns Super executivos Muito bem Sucedidos Na sua vida profissional Queriam Planejar o futuro Os filhos E foram Em busca de doadoras Para óvulos Para os seus bebês E na lista Das possíveis doadoras Super modelos Que poderiam Contribuir Geneticamente Para melhoria Do produto final E Os geneticistas Comentando essa matéria Disseram assim O primeiro objetivo Desses homens De negócio De visão Era Quem sabe Quem sabe Terem Filhos Espertos Sagazes Inteligentes E bonitos Mas por causa Da matemática Da genética Podia nascer Meio burrinho E feio Durante a gestação Desde o início Da vida Da nossa formação Diversos cuidados Devem ser adotados Pelos pais Desde cedo Para contribuir Com uma formação Especial do bebê Nós herdamos Tendências familiares Que vão contribuir Numa medida Ou outra No nosso desenvolvimento Pessoal Por exemplo Fumo e álcool Durante a gravidez Comprovadamente Alteram a genética Da criança Que vai nascer E assim Nós vamos nascendo Com diversas Tendências naturais Você tem Eu tenho Alguns de nós Somos mais Agitados Que os outros Quem sabe Puxaram o papai Outros Mais tímidos Talvez Puxaram a vovó No tricô Se nós não Compreendermos A questão Da hereditariedade Dificilmente A gente vai tomar Consciência Das nossas Limitações E deficiências Mas há um outro Um outro componente Das nossas Tendências naturais Além das do nascimento Que são as circunstâncias O ambiente Em que nós Crescemos E as influências Externas Que recebemos Vão contribuir Significativamente Na nossa formação Tanto pros defeitos Quanto pras qualidades Em que ambiente Você cresceu Fazendo um retrospecto Da sua vida Quais foram As suas influências Que exposições Você sofreu Violência Sexualidade Excesso De fantasia Ou ficção Todas essas coisas Que estão A nossa volta Hoje São danosos A nossa formação Cria um ambiente Que não é propício Para um bom desenvolvimento A índole dos pais Dos familiares Os professores Que passaram Pela nossa vida Os amigos Que nós formamos Tudo isso Vai influenciar A nossa formação E vai explicar A presença De comportamentos E atitudes Boas E ruins E nessa Nessa Convivência Com as pessoas Sempre Há Trocas Nós deixamos Um pouco da gente E levamos Um pouco do outro Conosco Mesmo que Inconscientemente É muito comum Você observar Amigos compartilharem Manias e trejeitos Vão absorvendo Isso um do outro E em outro nível Nós inclusive Adotamos A visão de mundo Do outro Para nós mesmos As opiniões As coisas Que ele espera fazer Eu me lembro Na época da faculdade De ter lido Um livro De um professor Afinal O título do livro Chamava-se Professor toda a vida E conta a história De um garoto Nascido Em Minas Gerais Na cidade Poços de Caldas E cedo ainda Ele entrou Em escolas Alemãs Ele era De origem alemã Siegfried Schwanz E Durante toda Sua vida Ele foi devotado Aos estudos Foi marcado Pelos primeiros professores Teve diversos Doutoramentos Foi um grande professor A vida inteira E sabe a leitura Daquele livro Nesse período da minha vida Me motivou A estudar A aproveitar o melhor Possível a formação Na graduação E o desejo De seguir em frente De não parar De cursar o mestrado Doutorado E continuar sempre Aprendendo cada vez mais Porque afinal de contas O professor Toda a vida Aprendeu que precisava Ser aluno Toda a vida E isso Me motivou E eu tenho certeza Que os livros Motivaram você As pessoas Que passaram pela sua vida Te inspiraram Mas Ainda mais um outro Componente Na formação Dos nossos valores Nosso estilo de vida Do nosso caráter Que são as nossas Escolhas O nascimento As circunstâncias E as nossas Escolhas Escolhas As escolhas As escolhas Pessoais São decisivas A crescida A crescida da influência Do ambiente Em que nós vivemos Dos relacionamentos Que nos associamos As nossas A história Norte-americana Sentou-se nesse papel No teatro Ford Sentindo cair no abismo Ele Ele Foi segurado Pelo Edwin Ele salvou a vida Daquele jovem rapaz Ele Fazia a menor ideia De quem era o rapaz Mas o rapaz Sabia quem ele era Um ator famoso Poucos dias depois O Edwin Recebeu uma carta Uma carta Que veio direto Do escritório Do general Ulisses Grant Que era Responsável Pelo exército Americano Era uma carta De congratulações Oficiais Em nome do estado Americano Pelo gesto heróico De Edwin Salvar a vida De Robert Todd Lincoln Filho do presidente Assassinado Pelo seu irmão Dois irmãos Mesmos pais Mesma genética Mesma profissão Mesmo ambiente de vida E influências No entanto Tomaram decisões Diametralmente opostas Um escolheu Matar E o outro escolheu Salvar As nossas escolhas Todas elas Essas que vocês fazem Cada dia Desempenham um papel Importantíssimo Em quem nós somos Em como será A nossa vida Mas essa noite Precisamos fazer uma segunda pergunta Além de onde vem Os nossos defeitos De caráter Precisamos nos perguntar E achar respostas Por que É tão difícil Mudar Eu queria sugerir Algumas coisas para vocês Primeiro Porque nós estamos Acostumados a viver assim De um modo geral A gente tem uma Facilidade muito grande De assimilação É por isso que segunda-feira É um dia difícil Para tanta gente Acostumou com o descanso Do sábado Do domingo Prazer do fim de semana Encarar o trabalho Na segunda-feira Pode ser uma experiência Desafiadora Para muita gente Assimilação A gente se acostuma rápido E a rotina Da vida Ela vai nos amarrando A um estilo de vida Que nos escraviza E nos acostumamos A viver assim Criamos em torno de nós Uma zona de conforto E ela nos leva Para longe Cada vez mais longe Da mudança A gente vê isso Essa dificuldade De reagir E ceder A adaptação A gente vê isso na natureza Por exemplo Os anfíbios E como por exemplo O sapo São heterotérmicos Eles não tem uma fonte De calor interna Do corpo Eles são considerados Animais de sangue frio Eles tiram O seu calor necessário Do ambiente onde estão Se você pegar um sapo E jogar numa panela Com água quente Ele vai tomar um susto Com a diferença Da temperatura Vai dar um pulo Para fora daquela panela Não vai virar sopa Mas se você pegar o sapinho E colocar na panela De água fria Ele vai se sentir confortável Vai lembrar da lagoa Da época de Girino Você liga o fogo A sopa começa a fazer E o sapo não sai de lá Gradualmente Ele vai absorvendo Toda a temperatura E não vai percebendo Até que finalmente Ele passa do seu limite Mudança Mudança E adaptação Apesar do homem O ser humano Ser homeotérmico Tem sua própria fonte De calor Na vida A nossa tendência É tirar o nosso calor A nossa motivação Do nosso ambiente A gente vai A gente vai A gente vai Se acostumando Com as coisas Como elas são Como elas estão E a gente Gradualmente Deixa de pensar Em outras possibilidades Vai pensando sempre Do mesmo jeito E esta É a outra razão Porque é tão difícil Mudar Nos acostumamos E imaginamos Que não há Outra alternativa Todos nós Temos uma leitura Da vida A isso chamamos De visão De mundo Cosmovisão E com o passar Do tempo A gente vai Sedimentando Nosso modo De pensar E avaliar As coisas E cada vez Fica mais difícil Pensar fora Da caixinha A gente cria Padrões cíclicos De julgamento E a gente Só consegue pensar As mesmas coisas A gente vai se tornando Cada vez mais Seletivo Naquilo que a gente vê Algo Diferente Pode estar assim Na nossa cara E a gente Simplesmente Não vê Pensa por exemplo No trânsito caótico Aqui da nossa cidade Você já viu Quantos carros Estão na 23 de maio Quantos carros Estão na avenida Dos bandeirantes Quantos carros Estão Nas grandes avenidas Da cidade E é interessante Que vez ou outra A gente cruza Pela cidade E tem uma plaquinha Da CT Dizendo assim Use uma rota alternativa E ninguém Sai de fora Da caixinha Vai para o mesmo lugar Sempre pela mesma avenida E a rua do lado Por dentro do bairro Está livre Algumas nem tanto Mas a gente Deixa de pensar Diferente Boa indo para o curral Todo mundo No mesmo sentido É difícil mudar Porque simplesmente Deixamos de pensar Alternativamente Como é possível Fazer a mesma coisa Só que de um jeito Diferente Perdemos esse exercício A gente vai desenvolvendo Manias E a gente vai eliminando Novas possibilidades Monomaníacos Tudo de um jeito só Sabe o que acontece? A nossa própria mente Vai nos enganando E nós vamos Limitando as soluções Para os problemas Porque pensamos De um jeito só É por isso que Quando a gente tem Algum problema Alguma dificuldade Uma situação Que precisa ser resolvida Frequentemente A gente vai conversar Com alguém Que não está envolvido Nessa situação E ele vai poder Apresentar saídas Muito simples Mas que a gente Simplesmente Não conseguir enxergar Porque a gente Está dentro do ciclo Outra razão Porque é difícil mudar Com o tempo A gente vai acreditando Que viver do jeito Que a gente vive É melhor E quanto mais tempo A gente passa Fazendo as mesmas coisas Da mesma forma Pior fica Sinceramente Nós achamos Que as coisas São melhores Do nosso jeito Que a gente faz Melhor do que o outro Que a gente está Com a razão E quem é que consegue Nos convencer Do contrário A gente é bom De argumento E ainda ficamos Incomodados Quando alguém Quer fazer Diferente da gente Por que Minha gente Me está ganhando Essa convicção Essa certeza Das coisas Tem nome Chama-se Rabugice É É quando a gente Reclama Que a outra pessoa Quer fazer diferente Quer inovar E a gente Assume Ar de autoridade De professores E vamos Demonstrar Para a superioridade Do nosso jeito De pensar E agir E a gente Vai se fechando A mudança Você já entrou Num apartamento De um solteirão? Ninho da rabugice Tudo no mesmo lugar Não toca aqui Não mexe ali Isso não Por favor Cuidado Criança Que não Por favor Mania Precisamos reconhecer Que nem sempre Temos razão E que a gente Pode sim Aprender com o outro Que faz diferente Mas ainda Uma outra razão Por que é tão difícil Mudar Por que a mudança É um processo Que toma Tempo E esse é o nosso problema Nós somos Imediatistas Queremos tudo Para ontem Qualquer coisa Que demore Um pouquinho mais Ou que demande Persistência Que você tem Que insistir A gente vai dizendo Ah Vai dar certo Sabia Melhor não Mudar é difícil Porque é um processo E todo processo Toma Tempo Agora olha como as coisas são Nós levamos anos Cultivando maus hábitos E queremos que os bons hábitos Sejam instantâneos A nossa disposição de mudar Honestamente falando É inversamente proporcional Ao custo da mudança Se é difícil Não quero Por isso desistimos logo Você é dos que persistem? Quando a coisa precisa De mais tempo Para ser estabelecido Desistimos A gente não tem paciência Para enfrentar o processo De desconstruir E reconstruir Mas ainda Uma última razão Uma última razão Porque é tão difícil mudar A mudança pessoal É difícil Porque o mal Nos faz Desanimar Eu queria repartir Algumas informações Da Bíblia com você hoje A Bíblia diz o seguinte Ninguém é bom Ninguém No mundo inteiro É inocente Ninguém jamais Seguiu realmente As veredas de Deus Nem mesmo desejou Verdadeiramente fazê-lo Todos se desviaram Todos se desviaram Todos caíram no erro Ninguém Em parte alguma Fez só o que é direito Durante toda a sua vida Nenhuma só pessoa Todos nós Carregamos um lado Obscuro Manchado pelo egoísmo Pelo pecado E quando nos deparamos Com o pior De nós mesmos Somos tentados A desanimar Não dá pra mudar Dizemos pra nós mesmos Paulo descreve Esse sentimento De se defrontar Com os nossos erros Nas seguintes palavras Parece um fato da vida Que quando eu quero Fazer o que é correto Faço inevitavelmente O que está errado Quanto a minha nova natureza Eu gosto de fazer A vontade de Deus Contudo Existe alguma coisa Bem no íntimo Lá em minha natureza Inferior Que está em guerra Com a minha mente E ganha a luta Fazendo-me escravo Do pecado Que ainda está Dentro de mim Em minha mente Desejo de bom grado Ser um servo de Deus Mas em vez disso Vejo-me ainda Escravizado ao pecado Assim vocês podem ver Como é isto A minha nova vida Manda-me fazer O que é correto Porém a velha natureza Que ainda está Dentro de mim Gosta de pecar Que situação Terrível esta Em que eu estou Quem me livrará Da minha escravidão A essa mortífera Natureza inferior Nós somos réus De nossa própria consciência Que nos oprime E diz que não podemos mudar E assim Nessa batalha espiritual Interior Nós somos Constantemente vencidos E nos fechamos A mudança O mal Que habita em nós Nos afasta Da mudança E quando pensamos Nisso Inevitavelmente Precisamos Perguntar E responder Esta noite A última pergunta O que eu posso fazer Para me abrir De verdade A mudança E eu queria deixar Umas sugestões com vocês Antes de nos despedirmos Esta noite Antes de você ir embora Preocupado apenas Com os defeitos E não com as possibilidades Foque um defeito De cada vez Esse é o primeiro Grande segredo Para mudar Nossa mente E experimentar Uma transformação Real da vida A gente precisa Focar Um defeito De cada vez Ouça o que a Bíblia diz O homem De discernimento Mantém A sabedoria Em vista Mas os olhos Do tolo Vagueiam Até os confins Da terra Tem gente Que quer mudar Tudo de uma vez Não vai dar em nada Com tantas coisas Que a gente quer fazer Acabamos não conseguindo Fazer nenhuma coisa Nem a outra Decida-se Em trabalhar O que é mais importante Primeiro Estabeleça Prioridades Não tente resolver Tudo de uma vez só É mais fácil Quebrar Um graveto Do que um feixe De gravetos Proponha-se A trabalhar Os seus defeitos Um de cada vez Uma outra Um outro passo Para se abrir A mudança Foque em vencer Um dia De cada vez As pessoas Normalmente Costumam desistir Quando o horizonte De tempo É muito distante De onde elas estão Tomar A decisão De mudar algo Por toda A vida É muito mais difícil Do que mudar Apenas Por hoje Se a gente Fica pensando Em anos No futuro Isso torna As mudanças Muito grandes E cá entre nós Tomar grandes decisões É mais difícil Qual profissão Seguir? Com quem E quando Eu vou casar? Quantos filhos Eu vou ter? Quando comprar Casa própria? Decisões duradouras Que permanecem Com as quais Você vai ter que conviver Por muito tempo Algumas delas Por toda a vida Geralmente São desafiadoras A sugestão é Pense Fracionadamente Diminua O peso Da mudança Foque Em vencer Um dia De cada vez No programa Dos narcóticos Anônimos Essa regra Do diário É vivida E compartilhada O texto É um texto Muito bonito E diz assim Só por hoje Tentarei viver Somente este dia E não tentarei Solucionar Todos os problemas De uma só vez Sou capaz De fazer algo Durante as 12 horas Do dia Que me apavoraria Se tivesse Que continuar A fazê-lo Pelo resto Da minha vida Deus também Nos aconselha A viver assim Um dia De cada vez O pão Nosso De cada dia Nos dá Hoje Essa é a oração Que o Senhor Jesus Nos ensinou Hoje Oramos por pão Hoje Oramos por mudanças Em nossa vida Hoje Vamos atrás De vitórias A Bíblia A Bíblia ainda diz Por acaso O etíope Pode mudar A cor negra Da sua pele Ou o leopardo Pode tirar As manchas Do seu pelo É claro É claro que não Da mesma forma Você é incapaz De fazer o que é certo Porque já está Viciado Em fazer O mal Nós precisamos Aprender A focar A focar nas pequenas mudanças Dia A cada dia Terceiro Segredo Foque no poder De Deus E não no seu Seja honesto Com seus recursos Pessoais Para mudar Se você decidir Enfrentar As mudanças Com seus recursos Com seu próprio poder Você poderá Se frustrar E desistir De continuar tentando Aquilo que não tem solução Solucionado Está Se você está Está cansado De tentar Sozinho Tentou 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 Sente o Peso cruel Da culpa Do fracasso Jesus faz um convite Para você focar No poder dele Em vencer Aquilo que precisa ser mudado Jesus nos convida Vinde a mim Todos os que está Cansados E sobrecarregados E eu Os aliviarei Deus tem recursos Ilimitados Para você E eu Experimentarmos Vitórias Pessoais Sobre nós Mesmos Milhares De pessoas Descobriram E experimentaram Esse recurso Divino Para mudança Paulo expressou Essa confiança No poder De Deus Para nossa mudança Com as seguintes Palavras Tudo posso Naquele Naquele que Naquele que me Fortalece Paulo Havia sido Formatado No pensamento Religioso Mais influente Dos seus dias Paulo era Desses que não Conseguia pensar Diferente Ele não Conseguia mudar Sua impetuosidade Que o levou A aprisionar E matar Quem pensasse Diferente dele Mas Paulo Descobriu O poder De Deus E experimentou Uma mudança De mentalidade Que salvou Sua vida Deus pode Fazer Todas as coisas Deus sabe Fazer aquilo Que é impossível Para nós Fazermos Confie Foque no poder De Deus Um outro passo Para nos abrirmos A mudança Foque em pessoas Que desejam Genuinamente Ajudar você Num dos provérbios A Bíblia diz o seguinte Assim como O ferro Afia o ferro O homem Afia o seu Companheiro Você precisa Se cercar De pessoas Interessadas No seu Bem-estar Pessoas Que te apoiem No processo Da mudança Se as pessoas Ao seu redor Criam um ambiente Desanimador Ou pior Ainda te desestimulam Incentivam você A permanecer Preso A os erros De sempre Troque de ambiente Corte a influência Destrutiva Dessas pessoas Busque novos Amigos Gente que te apoie Que te inspire A viver mudanças Positivas A viver o ideal Que você sonha Para você Todos nós Somos humanos E influenciamos Uns aos outros Tanto para o bem Quanto para o mal O que a gente Precisa fazer É decidir Nos associar E criar uma corrente Para o bem Gente que está Disposta a apoiar O outro Deus se alegra Com isso Deus se alegra Com aqueles que amam E promovem o bem E finalmente Para se abrir A mudança Foque no progresso E não apenas Em perfeição Falamos que a mudança É um processo O processo leva tempo E normalmente A transformação pessoal É mudança De uma vida toda Por isso é importante Valorizar Vitórias individuais Cada mudança É importante Não fique Não fique Fique apenas olhando Porque ainda falta E desprezando Aquilo que você já conquistou Uma vitória Por vez Um dia De cada vez Uma celebração Após a outra Se você Se você Se você é desses Que valorizam Só a coisa Completa Perfeita Talvez nunca Chegue a vê-la Concluída Pare E desiste No meio Do caminho O risco De parar E interromper A transformação É grande demais Confie Que Deus Está à frente Do processo Ele conhece O caminho Ele pode te guiar Por esse caminho Ele é especialista Em renovação E transformação Ouça O que a palavra De Deus diz Eu estou convencido De que aquele Que começou Boa obra em vocês Vai completá-la Até o dia De Cristo Jesus Ele começou Ele vai terminar Você pode confiar Aproveite cada Etapa da mudança Cada passo Que nós damos É um preparo Para o próximo passo E esses passos Vão te levando Cada vez Mais perto Do alvo Não importa o quanto Ainda falta O importante É manter-se em direção Aos seus objetivos Aberto a mudança Querendo experimentar Transformação Sabe Depois de De trocar Tantas vezes De endereço Eu aprendi A não A não me preocupar Tanto assim Com as mudanças Eu não fico Sofrendo com o novo Com o desconhecido Geralmente As pessoas As pessoas Pensam no que podem Perder com a mudança E se apegam Ao que tem Com todas as forças A transformação Pessoal É positiva Se abrir A mudança Vai fazer você Experimentar Ganhos Que não teria Se continuasse Vivendo As mesmas Coisas de sempre É impossível Ninguém pode garantir Que todas as coisas Vão permanecer Sempre iguais Imutáveis Estáveis Honestamente Quem de nós Tem poder sobre a vida Sobre a saúde Sobre o amanhã E além de não recebermos As coisas boas Que viriam com as mudanças Ainda podemos perder O pouco de valioso Que nós temos Porque quisermos guardar Ninguém pode controlar Os imprevistos Da vida Não está ao alcance Das suas mãos A mudança Chega Repentinamente Para mim E para você Mas por outro lado Viver Essa transformação Alcançar Experimentar Esse desenvolvimento Pessoal Que Deus Planeja Para nós Isso não cobra O preço Das coisas boas Que nós já temos hoje Se é bom E vale a pena Você não vai perder Pelo contrário Teremos um acréscimo De boas E novas experiências Em nossa vida Uma nova visão De mundo Vai tomar conta Da sua mente E você vai se abrir A mudança Paulo diz E agora irmãos Ao terminar Esta carta Eu quero dizer-lhes Mais uma coisa Firmem seus pensamentos Naquilo que é verdadeiro Bom E direito Pensem em coisas Que sejam puras E agradáveis E detenham-se Nas coisas boas E belas Que há em outras pessoas Pensem em todas As coisas Pelas quais Vocês possam Louvar a Deus E alegrar-se com elas Continuem a pôr em prática Tudo quanto Aprenderam de mim E me viram fazer E o Deus da paz Será com vocês Quando abrimos A nossa A nossa mente Para mudança E experimentamos Essa transformação Que Deus faz Em nossa vida Isso tem uma dimensão Muito maior Do que a nossa Própria experiência Ela motiva Outros A buscarem A mesma mudança E Deus vai estar Com eles também Quando você Ousa mudar Você inspira Outros Você quer ver O seu esposo Ou a sua esposa Mudar? Tenha a coragem De mudar você primeiro Quer ver os seus filhos Andarem por outro caminho? Mude a sua Própria direção E você vai atrair Os seus filhos Com toda certeza Ocupe a sua mente Com aquilo que é bom E melhor E você vai ser Uma bênção de Deus Para as outras pessoas É esse o tipo De cristianismo Que o mundo precisa E que Deus nos convida A experimentar E agora? E agora? Busque transformação Disponha-se a mudar E as coisas Serão melhores Senhor É tão difícil Ser confrontado Com quem nós somos Ninguém melhor Do que nós mesmos Conhece os nossos defeitos Sabemos os prejuízos As perdas Que tivermos Ao longo da caminhada Porque somos Como somos As decisões Erradas Que tomamos As influências Que permitimos Tomar lugar Em nossa vida As oportunidades De mudança Que abandonamos No meio do caminho Muitas vezes Olhamos pra nós E desistimos E desistimos De nós mesmos Mas essa noite O Senhor está fazendo Um convite de fé Pra cada um de nós Ousarmos Nos abrir A mudança Não é um caminho fácil Cheio de flores Pelo contrário Espinhos Algumas perdas Mas com certeza Uma paz interior E o privilégio De ver Outras pessoas Desfrutando De algo Grande E bonito Porque foram Inspiradas Pela nossa Pela nossa Força De vontade A nossa coragem E a nossa disposição Em confiarmos Em Ti Nós estamos aqui Mais uma vez Abertos Diante de Ti O Senhor conhece A vida de cada um De nós aqui Nos ajuda A guiar A trilhar O caminho Da mudança Nos dá coragem E sabedoria E persistência Pra alcançarmos O Teu plano Pra nossa vida Porque precisamos Seguir em busca De transformação Ao nos despedirmos Aqui Eu peço a Tua paz E a Tua bênção E o Teu poder Em nossa vida Por Jesus Amém Deus abençoe Muito você Semana que vem Pastor Kleber Gonçalves Segue com a série E agora Você é nosso convidado Muito obrigado Amém 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 O que é isso?